Música Krams é a função administrativa da Arte Marcial Cira e deve entregar o relatório com a Fundo de Subvenção. Presidente da Comissão Reguladora de Arte Marciais, Octavio da Conceição, que a sua organização Arte Marcial Cira deve antes de acessar o Fundo de Subvenção se governam a submeter o relatório com a Kram ou devem ter a verificação com a administração. Octavio da Conceição Reguladora de Arte Marcial Cira e deve entregar o relatório Kram se aplica a sanção administrativa. O que é o serviço que a AESA e a Kram assinam a liderança da Organização Arte Marcial Cira até ter de arrancada. Dez dias antes, depois da execução do orçamento, tem que ter o relatório. Normalmente, infelizmente, estou agora o relatório Cernê Cidaucma e também a liderança da Organização Arte Marcial Cira para que a Cidauc submeta também questão técnica, questão administração. Então, o trabalho Cidauc submeta. E a minha equipe Kram continua a verificação e continua a comunicação com a liderança da Organização Arte Marcial Cira para que dentro de Fulano e Danê, Fulano e Turma, e a Marcia Nelarane, Cira Couto tem que submeter o relatório para depois a minha beleza e a minha beleza verifica questão administrativa. Cernê B é uma equipe completa. Organização Cernê B é uma equipe federativa direta para a CDTL e quase a Tamarotona. Organização Cernê B é uma equipe e a Federação Cila Timor-Leste é um equipe de balutama e balutama. Então, a minha equipe continua a comunicar com o líder Cidaucma e o relatório. Pesate, Cidaucma, que submete a ICS Cidoc submete o relatório a ICS Cidoc para depois ir dentro de semana a Cira B é uma equipe de balutama. E a AESA a Tete Onai René Bá. Primeiro, essa é a organização e a responsabilidade para o fundo do governo de o Cicram atribuir para a Cira. E a B é uma equipe e a sanção administrativa e a sanção Cerceluc atribuir para a Cira. e também a AESA a Tete. Quando parte Ida cumpre a minha responsabilidade dele e a sanção do governo de o Cicram do Cicram do Cicram do Cicram do Cicram do Cicram e da Comissão Reguladora Arte Marcial e do Fundo de apoio da Organização Arte Marcial Cira e do Cicram de Rua 5,5 e do Cicram 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 e do Cicram do Cicram do Cicram da Organização Arte Marcial de Rua da Comissão do Cicram do Cicram do Cicram do Cicram do Cicram Paljajaran no Selucan João Carlos Tomas Suarez ZMN